Quanto mais próximo do vaso sanitário, mais o c*** entende que você tá chegando Então não é muito inteligente, mas ele solta Júpiter, Júpiter O Júpiter é o país Júpiter é o país! Cometa Oi, eu sou a Tata, I'm Shady Oi, eu sou a Olivo E nós somos o Drag Box E aí, gata? Tá pronta pra mais um EAD? Vamos mostrar cultura pra esse povo? Mais um conteúdo nascendo neste canal Mais um EAD Faz um tempo que a gente não fazia um EAD Porque as adições foram especiais Foram milhões Mas dessa vez vai ser só a gente Na correria aqui de montar estúdio De se montar, ir pra evento, ir pra coisa Esse EAD vai ser só a gente E nos próximos a gente vai tentar trazer convidados É isso aí Hoje mesmo a gente tá se preparando pra um evento que vai ter a noite Na verdade vocês já viram o vlog, né? Saiu ontem Pra vocês aí que estão assistindo Saiu ontem o vlog do evento que a gente foi Do lançamento do Camilho com a Pabllo A música nova e toque Na verdade é um remix, né? Arrasou Arrasou E é isso, fomos no evento já pra vocês Cheque os conteúdos extras Aproveitamos e o que? E o que? E gravamos vídeos pra vocês, né? Qual é a luz belíssima como tá? Agora deixa eu divulgar Antes de começar o vídeo Eu vou divulgar o cronograma novo da semana Que eu sei que muita gente assiste o EAD Se você gosta de entretenimento A gente já serve vídeos 3 dias na semana Que são domingo, terça e quinta Às 20h E a partir dessa semana que passou agora Parece que você tá assistindo isso A gente tá lançando uma live toda segunda-feira Às 8h E a quarta-feira também tá saindo um vídeo extra Às 8h Então não perda! Muita coisa chique! Gente, conteúdos de domingo à quinta-feira Nesse canal E o de domingo é milhões, gente Que é uma análise das melhores reviews Dos produtos comparados em sites Tá, senhor? Que sabor! Não perda! Tá babado o conteúdo Vamos começar, vamos começar! Vamos! Até que a gente foi ligeira Um minuto e quarta e oito A gente já deu todos os avisos Já fez intro E tem mais um aviso Já deixa seu like Que eu sei que você vai gostar desse vídeo E se você caiu aqui de paraquedas agora Se inscreve no canal Porque daí você sempre sabe Quando tá saindo novos vídeos aqui Arrasou! E o rabicó tava subindo aqui Tava meio assim É, esse vídeo fica subindo, gente Fazendo um vídeo Tira-se que tá ousada hoje, hein, gente? É isso aí! Vamos pra primeira pergunta? Que é o que interessa Vamos lá! Colocou pra gente Golfinhos são mamíferos Ele já começa Mamo Né? Ele já começa Explicando uma coisa Ele não tá perguntando Não, é porque às vezes Quando você é professor Que você quer fazer uma questão Você dá uma... Já vai introduzindo Você diz a coisa fácil Pra perguntar uma difícil Você vai introduzindo Vai introduzindo Quando vê introduziu Ai, que delício! Ui! Não, professor Não pode introduzir nada Ah, é verdade Tá louca? Não pode mesmo Vai ter uns que eu gostaria E... Eu, né? Deus queira que seja eu Ex-professora Professor de inglês, né? Nossa, que falsa Mas como eles mamam As golfinhas tem mamilos? Fica aí o questionamento Nunca entendi, sabia Porque quando você para pra pensar Que fala Ai, tem peixe que mama Beleza, você fica nessa Mas tipo assim O golfinho só não é tão difícil de mamar Quanto o peixe e espada Porque se o peixe e espada não é mamífero, não Acho que o peixe e espada não é mamífero Mas enfim Por exemplo É peixe Peixe, né? Reino dos peixes Aquático Peixe e espada é aquático Aí assim, por exemplo O golfinho pelo menos Se ele ficar com aquele bico assim no peito Ele não... Eu não dou leite não Ele... Por aqui não Para mulher! Aí o golfinho ele pode não machucar Porque assim a boca dele é mais suave Agora se fosse um peixe e espada Era só o furo Não, tem aquele babado da baleia Que ela tem um leite... A de baleia... Não, a baleia mamífero Que fica no mar Ela tem um leite bem... Bem gorduroso Bem mais grosso do que o normal Porque diz que ela joga na água E daí vem o... Na baleia e... Pega na água Mentira! Você não... A gente já viu... Viu isso na recuperação do EAD Mas eu não... Não absorvido Você não entra né? Tá vendo? Nem aprendendo ela aprende o negócio Nem aprendendo ela aprende? Então talvez o golfinho seja a mesma técnica Não? Será? Será que é tão espesso assim? É, eu acho que o do golfinho... O leite do golfinho deve ser bem espesso Aí ele vem... Joga na água E vem o golfinhozinho filhote Mama Achei chique Mama na água Aí a gente já viu pra saber como é Mas fiquei passada Não sabia disso não É basicamente um sólido Eu não tenho certeza Mas eu acho que é Não, não é sólido Mas é um líquido bem grosso O golfinho tá lá e ele... Caga um top 10 pro menino Olha a consistência Eu acho que é quase um gozo assim Não, para mulher! Ai que bacharia! Vamos de próxima gente! Tudo que de mamar de golfinho Nossa! Tudo vira uma bacharia na mão dessa bunda Vamos de próxima É verdade que o nosso intestino é considerado O nosso segundo cérebro? É verdade! Quando você não conseguir pensar com esse daqui Você usa esse Tem uma piada Aí eu... Piadinha E eu concordo A pegadinha da emoção É uma pessoa que tinha assim Duas pessoas estavam discutindo O que era a coisa mais rápida do mundo Aí uma pessoa falou assim A coisa mais rápida do mundo É o pensamento Você olhou pra uma coisa Já tava na sua cabeça Já tá pensando Você já ouviu essa? Não Aí outra pessoa falou assim A coisa mais rápida do mundo é a luz Você aperta um botão Já ligou A terceira pessoa falou assim Vocês tão errada A coisa mais rápida do mundo é a cagadeira Por quê? Porque quando você tá com cagadeira Você não consegue nem pensar em ligar a luz Você já vai ó... Cagar tudo É... então Parece que não é o segundo cérebro né? Porque se fosse o segundo cérebro A gente ia falar Não posso cagar no momento Favor aguardar Aguardar Mas tem hora que não segura Não dá Ah e todo vídeo a gente falando de merda né? A gente deu 5 minutos Vocês não acostumaram ainda Sempre tem um cocô aqui Mas eu acho que não Você acha que é? Olha e se depender de mim Vai ter pra sempre viu? Porque a gente tá junta nessa De onde? Um cocô aqui nesse canal Ah tá Vai ter pra sempre Coitado tão inocente Pegando a minha mão tipo Sem entender Sempre vou estar com você junta Vai ter sempre um cocô Unidas pela merda Não Você que é a merda Unidas pela merda Cocôzilda Eu? Ela me chamou de cocodilha Quem lembra esse meme? Cocodilha? Você não lembra disso? Que a gente tá com uma bolsa de cocô na outra Ela chama a minha filha A minha neta que nem nasceu De cocodilha É E ela vai pagar Minha neta nem nasceu Ah eu sou muito velha antiga na internet Enfim gente Abafa Eu acho que não é verdade Você acha que é verdade isso? Não Eu nunca ouvi falar que o intestino É nosso segundo cérebro Não Eu acho que é fique É porque eu acho que ele fala com o intestino Por exemplo Quando você vai chegando em casa Ela não é comigo assim Quando eu tô com a vontade de fazer dejetos Vou falar assim Pra não falar merda Dá um cagão Já piscar a porcelana Para mulher Quando eu já vou chegando em casa Ele vai entendendo Ao que eu vou me aproximando Menina essa roupa tá toda me encaixando hoje Uma paete é assim né gente Ela não vai deixar eu falar não Me ajuda aqui sem rasgar minha roupa Sem rasgar minha roupa Mulher tu fez Ah é assim Paete sempre fica rasgado Mona Tô nua gente Me ajuda aqui se fosse pra rasgar Eu tinha rasgado sozinha Nossa saiu o chapinho Nossa eu tô horrível agora Feia pra jogar fora Não gente Rica gente Mas ó Aí quando você vai chegando em casa Você vai se aproximando do vaso Aí vai batendo assim Plim Se você chegou no banheiro E você disse assim Eita lembrei que eu deixei o fogão aceso Aí ele já não pensa mais Aí ele diz gata segurei até agora Agora eu não tenho que dançar Pior que é bem assim mesmo meninas Quanto mais próximo do vaso sanitário Mais o cocô entende que você tá chegando Então não é muito inteligente não E mais ele solta Não é muito inteligente não Paciente talvez O segundo órgão mais paciente Talvez o primeiro é o coração Talvez paciente agora inteligente Não acho muito não Também acho Olha lá Por que cachorros dão uma volta Antes de se deitar? Nunca entendi Agora Nossa tem coisa que eu nem lembrava Quando o povo pergunta eu fico tipo Digamos que aqui tem a caminha do cachorro Ele faz assim Ele pisoteia Dá uma voltinha Aí que ele deita Vocês já viram isso? Parece você Não sei porque Será que é pra dar uma fofada no... E quando é no chão? É pra dar uma fofada no chão Eu acho gente Porque cachorro ele tá... Ele faz isso Pra meio que... Se enroscar direitinho Porque ele não quer só tipo assim Deitar E deitar Ele dá uma volta Ah agora que tem espaço Agora que eu tô vestida Eu posso fazer o aspecto visual Vou fazer aqui no sofá Vocês tão me vendo aí? Para que não Ah isso eu entrego né gente Ó o cachorro não vai deitar e fazer assim ó Ele quer deitar e ir se enroscando fazendo assim ó Meu Deus gente Vocês gostaram da simulação? Extraordinário É excepcional É uma experiência como nenhuma outra que eu tive na vida Sabe aquela simulação do Globo Repórter? Tem Globo Repórter Cururu? Tela quente sei lá Não quero não Linha direta Eu vou ter que botar a cadeira na mesma parte eu sei Eu sei Não é uma linha que é a minha A linha direta Senão você vai ficar desfocada Ah gente então É porque tipo não é pra deitar reto Como eles tem um corpo mais extenso Ah pra eles terem se curvando Não porque é pra eles ficarem uma bolinha Porque não tem como eu só fazer assim Se eu sou reto uma tábua Se eu sou coisa reta Eu não tem como me curvar toda assim Um criquear Eu tenho que ir arrumando Porque por exemplo A gente do jeito que é Se eu virar uma bola aqui assim A gente é reto assim O cachorro é reto assim Se a gente virar uma bola do nada Sem se arrumando vai doer Será? Agora se a gente for devagarzinho enrolando Se for uma pessoa que faz pilates não dói Aí problema dela Porque a gente é sedentário Se a pessoa Se for uma pessoa que faz quilates Aí vai ser o cachorro que tá deitando Enfim A gente como sedentária Não consegue se dobrar muito facilmente Mas é pra aconchegar o corpo Aconchegar o corpo Pra ir dando aquela voltica E ir se arrumando É hein E também pra dar uma checada nos arredores Isso tá tudo seguro Não sei gente Aquele negócio que eles fazem De cheirar as coisas Mijar no canto Com uma cara do território Eu amo que eu passei duas horas explicando Fiz um aspecto visual E você tá dizendo que não sabe Não aprendeu não Não é isso aí que você tá falando Você é fanfiqueira Vamos ver a próxima Vamos de próxima Por que o dente do tubarão Pode ler Uai por que você tava pegando a minha perna? Pode ler Eu só tava encostando Tá me permitindo é? Vai Pode ler Aqui dá pra ver se tá te cutucando viu Pode ler eu deixo Por que o dente do tubarão dificilmente forma a cárie? Eu sei Porque não tem dentista no mar Não tem dentista no oceano Porque tá sempre na água Gente vocês acham que Deus ia colocar a cárie No pobre do tubarão Sabendo que os tubarões não conseguem se formar em odontologia Você imagina o tubarão dirigindo o HB20 branco? Não tem como Sibeli bota aí o tubarão com a peruca loira Cabelão loiro O tubarão com mechas californianas dirigindo o HB20 branco? Não tem como Como assim ele vai ter cárie? Por favor de Deus já pensou em tudo Ai eu amo Bom gente Não preciso nem falar mais nada Eu ia dizer que era que ele tava o tempo todo dentro da água Que a cárie não sobrevive dentro da água Eu acho que ela Ai será que é por causa do sal? Agora pensando realmente na resposta Pode ser o sal né O sal não permite ter cárie Então se comer muito sal não tem cárie? Daí tem hipertensão né? Exatamente Mais a pouco os dentes estão bonitos Mas estão assim tudo abitremendo Que custo né meninas? Enfim acho que é isso Qual o maior peixe fluvial do mundo? O que é fluvial? Dos flu... sei lá Fluvial é de rio? Ah é de rio Verdade Fluvial é de rio Maior peixe fluvial Olha Difícil hein Será que é o boto? É o boto Sabe porque é o boto? Porque o boto não é só peixe O boto tem um buraco bem grande Que ele sai da água O boto rosa Sai da água Vira um homem Que vai comer as novinhas Mas será que ele é o maior que tem? Deve ter tamanhos variados Então Mas às vezes tem algum outro peixe que seja maior Ah mas o boto era de mar não? Era do rio Naquela série Cidade Invisível O boto era sair do mar Nossa verdade né? Um furo de roteiro aí Então Será? Qual a chance? A gente com nosso conhecimento popular Ou um pessoal de show de televisão que fez uma pesquisa? Às vezes eles falam de errar algumas coisas Acontece né meninas? Todo mundo erra É Não é fácil É no rio o boto Não é? Comenta aí embaixo se você acha que o boto é do rio ou do mar Ah e o que você sabe de folclore Maricona? Não O pouco conhecimento que eu tenho é que ele é do rio Agora fica ele lá do Amazonas Menina eu ouvi falar que ele não era do rio ou do Amazonas? Eu ouvi falar que ele era do Mato Grosso Não do Amazonas É do rio de água Não do Rio de Janeiro Entendeu? Então não sei Agora fiquei bem na dúvida menina Mas eu acho gente que assim de peixe eu acho que deve ser o tucunaré Porque é o que o povo pescava muito lá O povo pesca... Ah é o nome que eu ouvia muito lá no interior Ah então tá bom Tucunaré, 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 peixe, peixe, vamos fazer um peixe tucunaré É esse o nome do peixe que eu sei Gostaram? Tá bom vou acreditar Quais elementos químicos são esses? A, G, A, U A, G, E T, U, Q e H, J H, G A, 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 G, Água A, G não é prata? A, G é água, mulher A, U é prata Água Aí tem para todos Também tem pro povo que fala Alga É água Alga Teu cu Oreb A, G é oreb Ó eu acho que A, G Ou A, G ou A, U é prata Um desses dois é prata A, U deve ser ouro Eu lembro que começa com A Porque é em latim Au, au, au É Acho que é A, G A, G eu acho que é prata A, G eu acho que é de agiota Será? T Ah é de agência e de banco também Fica aí né Au Cu é cobre A gente já aprendeu Cu é cobre Teu cu é cobre T, T eu não sei Texosterona Texosterona tá na tabela periódica? Não né Por que não? Por que não? Tá no nosso corpo Várias coisas que estão no nosso corpo Tão na tabela periódica Será que tá? Ó Eu tentei ingerir o oxigênio aqui pra mostrar um pouco Porque meu nariz tá entupido entendeu então? Não deu né H, G Hidrogênio, não Hidrogênio é H Hidrogênio é só H HG É o Hidrogênio grande Hidró Hidró Hidror Hidro Hidráulico Sei lá Só sei o AG que é prata E o Cu que é cobre O resto eu vou ficar devendo pra vocês. Ah, é isso mesmo, gente. Gostaram? Respondam você aí nos comentários. Você que fez um ano de química, devia saber. Não cheguei na matéria tabela periódica. Ah, é? Inclusive, gente, desculpa as fungadas, tá? Que tá f*** aqui, entendeu? Ó, por que se come laranja na feijoada? Eu sei essa. Aprendi na faculdade. E eu vou dizer... Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora. Você vai responder ou vai deixar eu dizer? Levanta a mão pro alto só quem gosta de laranja. Já ouviu essa música? Não. Sério? Chupar o laranja na mafiota. Você nunca ouviu essa música? Você nunca ouviu uma calorada? Não. De faculdade? Ai, realmente. Eu sempre fui a garota nerd que era sozinha. Que não ia pro baile. É. E voltava. Aí eu usava óculos. Aí eu olhei pela janela e falei assim... O aparelho. Você vai pro baile? Aí eu assim... You belong in... Aquela história da Taylor Swift foi inspirada em mim. Daí você trombava assim com o cara. Ele ia fazer seus livros e ele pegava pra você. Aí na cena final eu aparecia assim. Adorei que hoje tem espaço aí. Eu apareci na cena final. Aí todo mundo... Faz o povo no baile. Você é o povo que tá chegando no baile. Eu era nerd. Aí eu... Can't you see that I'm the one who understands you. Aí você era que eu sempre me ensinava. Eu fazia assim... Baby roll all along. So I... Can't you see... Gente, atuações hoje. A Tatá tá servindo. Ah, eu adorei. Gente, deixa eu contar uma coisa. Eu vou contar só uma coisa. Negócio de fungada. Eu descobri que... Eu descobri brincando com os cachorros do Caio Revela. Que a gente tava lá. Eu tava passando por uma crise muito grande de rinocinusite. E eu descobri que quando eu faço o exercício, meu nariz desentope. Olha só. Quem diria que não ser sedentária faria bem a saúde? Quem diria? Eu levantei aqui agora pra dar uma caminhada, meu nariz, ó. Já vou. Quando eu desentope... Eu vou ficar dando umas voltinhas. Não, eu não quero gravar o vídeo andando. Você fica andando, leva o microfone com você e eu fico aqui gritando. Amo. Ou então eu fico andando, passando por aqui. Você tá querendo eu fugir da pergunta. Não, eu vou dizer aí. Vou lacrar. Eu aceito o lacre em minha vida. Eu aceito o lacre em minha vida. Por que você se como laranja na feijoada? Porque eu quero. Se eu quiser botar tolete de merda dentro da feijoada, eu boto. Porque eu quero. Tem outra resposta melhor? Quer que eu explique agora? Meu amor, meu amor, você não tem pra onde correr depois disso. Você quer que eu explique? Não tem explicação. Pois eu vou explicar mesmo assim. Gente, o feijão é rico em ferro. Já começou com o classismo. É rico em ferro, né? Vocês já sabem disso. Tem que comer feijão pra barbarizar aí o ferro no corpo. Amo o que você explicou bem. E daí, a laranja, como é uma fruta ácida, ela em conjunto com o feijão, com o ferro, faz ter uma melhor absorção no seu organismo. E por isso que se come a laranja junto com a feijão. Tu explicou do jeito mais fuleiro da face da terra. Vai para as pessoas entenderem. Você acha que eu vou explicar de uma forma técnica? Então, explica de uma forma técnica pra ver se tá explicando. Vamos ver aí. Explica de uma forma técnica. Não, gente. Já basta vocês saberem que você absorve melhor o ferro do feijão se você comer uma laranjinha. Então, é isso. Coma uma laranja com a sua feijoada, que faz bem. Gostou? Adorei. Técnico azul. Vamos lá, para a próxima pergunta. Ai, gente. Essa a gente não respondeu já uma vez, não? Não. Quais são as sete maravilhas do mundo e o porquê delas existirem? Vamos lá. É... Tachimahal. Rio de Janeiro, não é. Cristo Redentor. Tachimahal. Tachimahal, as sete maravilhas? É... Pirâmides do Egito. Muralha da China. Muralha da China. É Muralha da China mesmo? Torre Eixa. Torre de Pisa. E... Aquele do México. Aquele tortico. Como é o nome? Qual é o tortico? Que é caindo. Torre de Pisa, já falei. Para, mana. Pisa, menos. E... Aquele do México, que é uma... Tipo um triângulo, assim. O triângulo das bermudas. É, um negócio assim. E aquelas pedras, Tony Hinge? Também é? Mas daí vai para oito, não é sete? Ah, é melhor sobrar do que faltar. Bom, falava oito. Espero que uma dessas seja. Se você não gostou, classismo seu. Por que delas existir? Não sei, gente. Eu acho que é para movimentar o turismo, não? Fala assim, ai, isso é aquela maravilha do mundo. Daí vai despertar interesse lá das turistas dos outros países e conhecer aquele país só para ver a maravilha. Com certeza. Você já imaginou quantas pessoas não vêm aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, porque quer ir no Cristo Redentor? Vocês acham que as pessoas iam querer ir para Paris se não tivesse a Torre Eiffel lá? Cheio de rato, cheio de mijo. É, só vão para ver a Torre Eiffel. Tanto é que o povo passa um, dois dias em Paris e vai embora. Porque deu para ver a Torre Eiffel, tá bom. Mas é isso mesmo, o pessoal fica, ai, porque é construções icônicas, não, gente, para movimentar o turismo. Vocês acham que o povo faz alguma coisa sem ser pensando em dinheiro e lucrar? É, tudo é capitalismo. Ah, pelo amor de Deus, é capitalismo. Vamos combinar, viu? É, isso aí. Ó, por que as tampas de bueiro são redondas? Porque não é quadrada. Ai, tem cada pergunta também? Não, eu coloquei essa porque eu acredito que deve ter uma explicação, né? Porque se a pessoa fez essa pergunta, deve ter uma explicação. Porque o encanamento é redondo e tu quer que ele fica de redondo e tá quadrado? Não, não é isso. Aquela tampa do, da rua, do asfalto. Sim. Não tem um círculo? E lá embaixo é redondo, igual. Ou tu acha que a tampa é redonda e é um quadrado que desce? Nossa, é verdade? Não tô entendendo. Ah, o buraco é redondo, né? Sim. Ah, agora fez isso. Por que que o sol é redondo? Porque, pô, tem coisa que não precisa questionar. Nossa, como ela tá... Não, é porque tem coisa, gente, que realmente, ó, Tem coisa que não é da nossa alçada, entendeu? A gente é de responder muita coisa. Mas por que que a tampa do bueiro é redonda? Porque escolheram. Ah, eu não sei. Não quiser fazer um arco-íris. Como a pessoa perguntou, achei que teria uma explicação mais, né, mirabolante. Então explica você aí. Não, eu não vou saber também. Então explique aí nos comentários. Eu acho que é por isso mesmo, porque o buraco é redondo e tem que ser redonda a tampa também. Responderia muito bem ser quadrada a tampa. Não impediria de ser quadrada. Agora eu vou fazer um duelo aqui com você. Vou jogar o enigma pra saber se você vai responder. Vocês respondam aí nos comentários também. Se 15 homens levam meia hora pra fazer um buraco, Quantos... Quanto tempo os 15 homens fazem meio buraco? Responderam? Respondam aí. Eu não entendi a pergunta. Eu nem entendi um pouco direito. Se 15 homens levam meia hora pra fazer um buraco, Quanto tempo 15 homens demoram pra fazer meio buraco? 15 minutos. Não. Por que não? Porque não existe meio buraco. Claro que existe. Se eu fizer uma meia luz e fizer só a metade dele... Continua sendo um buraco! Não existe meio buraco. Só vai ser de outro formato. É! E eu lacrei. Gostaram da lacrada. Nossa, essa eu nunca tinha ouvido. Parabéns. Querem um vídeo só com essas lacrações que a gente desafia uma outra? Ó, me veio agora aqui na mente que eu lembrei que os... Coisa do avião, a janela do avião, ela não pode ser quadrada porque é mais fácil de trincar. Por conta da pressão, né? Porque se fosse quadrada, poderia trincar mais facilmente, assim. Daí ela tem arredondado os pontos pra não trincar tão fácil. Será que a tampa do bueiro não é o mesmo pensamento? Porque os carros passam por cima dela. Já pensou se o carro não faz muita pressão? E aí, mesmo ela sendo de ferro e tal, mas daí fica mais resistente se for redonda? Achei chique, achei chique. É, achei chique. Gente, não sei se faz sentido, mas na minha cabeça fez muito. Faz sim, faz sim. E deixa eu contar uma coisa pra você. Você sabia que um círculo, quando ele é perfeito, ele tem infinitos lados? Sim, eu aprendi isso na escola. E eu também. Bicho, e é sobre isso. Eu preciso coisar meu nariz, rapidão. Enquanto isso, nos bastidores. Dá um cochilinho, enquanto ela não volta. Nossa, pior que se eu ficar aqui, meninas, eu durmo mesmo. É o quê? Eu fui brincar de dar um cochilo, mas se eu der um cochilo aqui, eu durmo mesmo. E eu durmo mesmo? E eu durmo mesmo. Bicho, e agora você vai pra onde? Mona, vamos? Tá passando tempo ali. E eu tô dando a caminhada pra se entupir meu nariz. Ah, se manca. Ó. Cheguei desabstruída. Se manca, vamos lá. Vamos. Ah, sou eu. Qual o nome dos três reis magos que visitaram Jesus recém-nascido? Mira. Não. Mirra, incenso e ouro foi o que eles levaram, mulher. É mesmo. É mirra? É. Achei que era mira. Eu acho que ele levou, foi pouco. Eu acho que era mira pra Jesus poder mirar, assim, ó. Ah, pra... Mulher pra... Jesus Counter Strike agora. É, eu acho que era. Vamos nos nomes assim. João. Sebastião. José. José e João. Provavelmente era isso. Não, mas era nome de reis. Tem que ser nome diferente. Ah, é. Rei Henrique. Santiago. Não, nunca teve um rei. Leopoldo. Leopoldo é bom. Leopoldo, Santiago. Leopoldina. Não, Leopoldo já tá. Leopoldina era o pai dele. É. Leopoldo, Santiago e... Jorge. Júpiter. Júpiter. Júpiter é o país. Júpiter é o país! Planeta! Enfim. Jorisvaldo. Espirito e Thiberto. Valdisney. Valdisney! Bota aqui esse velho, eu também reinavo. Não é o nome que a gente falou? Santiago. Valdisney. E Leopoldo. E Leopoldo. E Elacro. Qual a definição de planície, planalto, monte e montanha? Planície, reto. Planalto, reto em cima. É. Maior. Uma parte que é reta, mas é maior. É, ele é alto, mas é reto, né? Monte é um bolo. Monte eu acho que é pequeno e montanha é um bolo. Montanha é um bolão. É. Só que no caso, a montanha é tipo assim, né? O formato dela não é reto em cima, é uma ponta, né? Não sei se precisa disso pra ser montanha. É, se não seria com a montanha. Eu acho que deve ser de altura, eu acho que deve ser de altura. Dependendo da altura, se você não conseguir, a pé é uma montanha. Se você conseguir, a pé é só um monte. Não, mas e o planalto entra onde? E o Monte Oreb? E o Oreb fica onde nessa história? Deve ser um montinho, assim. A cidade é em cima do monte. Eita, se a cidade é no monte, não é uma montanha. Então eu acho que o monte não quer dizer que... Ah, porque ele deve ser todo assim, né? Ah, é tudo que, tudo que o Oreb você fala que é torto, que é todo... Ah, é assim. Se não seria um planalto. Não. Se ele fosse reto em cima, seria um planalto. Tem a serra pra chegar lá. Tá, mas aí deve ser tudo curvado em cima. Enfim, deve ser isso, gente. O monte deve ser, tipo, até um certo tamanho. E montanha deve ser maior, gigantesca. Deve ser. Por que só usam métricas de... Só usa? Por que só os Estados Unidos usam métricas diferentes? Polegadas, pés, milhas e etc. Pra ser besta, pra ser diferentão. Porque tudo lá é diferente. Lá é... Todo canto usa quilômetro. Lá é milhas. Todo canto usa centímetro e metro. Lá é polegada e pés. Mano, você tá muito desocupado. Não sei pra que, gente. Só pra ser diferente mesmo. Eles gostam disso, né? E de quem é essa polegada? Eu acho muito específico. Porque o centímetro é um copo pra todo mundo. A minha polegada mesmo é bem pequena, gente. Não, é umas duas da minha. Seu dedo é gordinho. Ah, ele é gordo, mas já a altura é pequena. E não é de lado a polegada que mede, assim? É de lado? Eu sei que é dois centímetros e meio. É assim? É reto? Uai, aqui tem dois centímetros e meio? Acho que não. Tem que ser assim. Passado. Eu sempre achei que era assim. Assim, ó. Não sei agora. Achei que o povo vem medindo assim. Olha como é mais fácil medir assim, ó. Pode ser que seja assim. Agora medir assim é muito mais difícil. Agora assim, subindo... Até porque você não sabe até onde vai, né? Será que é até aqui embaixo? Não é, porque daí dá mais de dois e meio. Deve ser aqui mesmo. Será que eles cortam o dedo de alguém? Eles assim... Você foi o premiado pra ser o tamanho novo da polegada. Traga o seu dedo e arranca pra nós. Acho que todo ano muda, né? O tamanho da polegada. Acho que sim. Não sei, gente. Mas é pra ser fresco, diferentão. Que, ah, só nós, olha. O povo vai ter que se adequar. Ai, não, nossa. Vamos para a próxima pergunta. Qual o maior e o menor órgão do corpo humano? Essa é o Lacra. Tá, o maior órgão do corpo... Eu respondo um, você responde outro. O maior órgão do corpo humano é a pele. A pele é muito gigantesca. Se você tirar e esticar, ela dá milhões de tamanhos. É, isso aí eu também sabia. Aí você deixou mais difícil pra mim, né? Deixa eu dar uma analisada aqui. Amídala. Bom, o nariz não é, né? Calma. Aí depois vocês falam que eu bato nela. Vocês acham... Será que é o mindinho? O dedo do mindinho do pé? O mindinho não é o órgão. Não? Será que é a vesícula, o baço? Eu acho que é a amídala. A amídala é um órgão? Pulsa é que é. Ela incha que inflama. A amígdala que inflama é um órgão? O olho. Não, o olho é bem... Gente, o olho é desse... Diz que o olho é desse tamanho. Essa parte que a gente vê... A amídala é menor, né? Essa é um pouquinho. Diz que o olho é bem grandão. Será que uma espinha é considerada um órgão? Eu tô adorando você olha no meu corpo e achando as coisas. Ai, essa espinha sua tá tão grande que é um órgão. Não, meu bebê é perfeito. Sai! Não quero, não. Não sei, gente. Eu acho que eu voto na amígdala... Amígdala... Eu não acho que a amígdala é órgão. Então eu vou votar na vesícula. Porque eu nunca vi uma... O que é a vesícula? Não sei, é algo que tem dentro da gente que não... Como é o nome daquele que faz uma cirurgia que... Braço? Não. Braço é aqui, menina. Aquele que o povo faz um corte aqui assim no pé do bucho... Vesícula. Não é vesícula. É. Que inflama, gente. Como é o nome daquele... Vesícula. Não é vesícula, mulher! O que é, então? Apêndice! Apêndice! Apêndice. É, o apêndice diz que inflama. Se você não tirar, ele estoura. Apêndice é babado. Parece que o apêndice não serve pra nada, né? Parece que o apêndice era usado muito por nossas antigas gerações e o ser humano evoluiu e o apêndice perdeu a necessidade. Afinal, agora ele só serve pra fazer cirurgia. Quando que vão começar a atualizar o ser humano de nascer sem apêndice? É, eu acho que esse apêndice aí hoje em dia só serve pra encher o bolso de médico. Você tem que fazer uma cirurgia que não precisava. Imilitou. E ele inflamou do nada, né? Ele enjoado. É, tipo, ai, quem pediu apêndice? Nem tá sendo usado e fica inflamado. Ah, nem eu, hein? Vamos pra próxima. Lê? Lê você. Eu vou ler e vou responder. Tá. Quantos quilos pesam a anta? Gente, não é muito legal se os caras me perguntando esse tipo de coisa? Porque, assim, todos nós temos nossos problemas com os corpos e a Olive não é exceção. Então, vocês virem aqui, nesse canal, ficar perguntando do peso dela, eu acho até um pouco gordofóbico. Gente, eu acho que assim. Quanto foi que tava a última vez que você se pesou? Conta aí. Depende muito da anta. A tatá, por exemplo, deve pesar em torno de uns 90. 85. 80. 80. E você é mais de 100. Entre 80 e 90. E essa anta aqui do meu lado é mais de 100. 100 é alguma coisa. Depende muito da anta que você tá querendo dizer. Mas eu acho que é essa média. E você aí de casa? E você aí de casa? O que acha disso? O que acha disso? Concordam? Vocês concordam? Concordam. É isso, gente. Qual o músculo do corpo que nunca se cansa? A língua, né, gente? Tipo assim... Eu nunca canso de fofocar. Ai, amo, gente. Falar mal dos outros. Amor! Não canso. Não existe isso. Eu posso passar o dia inteiro falando mal dos outros que não vou cansar. Ai, eu adoro. A língua também, gente. Quando é pra falar, quando é pra descer, quando é pra descer o pau nos outros, gente, a língua não cansa de jeito nenhum. Já estão sabendo da novidade? Nada melhor do que uma fofoca. Malhação, exercícios, 5 minutos, a pessoa tá morta agora. 3 horas, 5 horas, 7 horas de fofoca com as amigas. Também acho. Gente, essa próxima é um crossover de duas respostas que a gente já deu aqui no EAD, inclusive que viralizaram, né? Todas duas. Essa é chique. Vamos ver. Será que a mistura passa a terceira? É, ó. Quantos dedos tem uma girafa? Que é, quantos dedos tem um cavalo e a esfera da girafa? É, porque a girafa tinha o pescoçado. Enfim, gente. Baseado nas respostas que a gente já deu aqui, eu acho que a girafa também só tem... Não, mas a girafa meio que separa quando chega lá embaixo. Eu acho que tem uma vibe que tem dois dedos. Dois? Porque o cavalo, eles falaram que a pata do cavalo é um dedo só. Quando chega lá é um coisão só, assim. Eu nunca vi a pata da girafa. Mas a girafa, eu tô lembrando aqui agora, meio que separa e faz assim, ó. Eu acho que pode ser dois dedos. É meio que um coração. Eu acho que a girafa pode ter dois dedos em cada pata. Então eu acho que tem oito? Dois em cada? Dois em cada? Dois em cada, é. É, ela tem quatro patas, dois, quatro, oito. Pode ser que seja... Ou então é só um dedo mesmo. Cada perna daquela é só um dedo mesmo e ela fecha igual o cavalo. É, fica aí o questionamento, né? O cavalo e a girafa tem algum parentesco? Não sei. Não sei também. Digam aí vocês. Deve ter, porque dois de quatro patas, todos devem ser parentes. Porque assim, esses animais assim, tudo de quatro patas, devem ser igual os povos de cidade pequena. Tudo ora, se você futricar, se você for atrás, acha um parentesco, sabe? Você vê um menino assim que você nunca nem fez. Depois, ai menino, é Robert Valdo, sobrinho de Jussie Cleide, que era avó de Nathaniel, alguma coisa assim. Você vai futricando. Que é primo de Maria. É, sempre tem um primo de segundo, terceiro, quarto, quinto grau. Isso é verdade. Então deve ser tudo parentes, esses bichos aí. É, não tô vendo. Em algum momento eles eram parentes, né meninas? Sim. A próxima. O que é o efeito placebo? Essa eu sei. Conta pra gente. O efeito placebo... Quando eu sei de verdade, eu gosto de ficar toda viaxandinho. Conta. Vamos aqui, gente. Olha como eu tô bonita. Não se iluda com a minha beleza. Eu também tenho cérebro. Meus olhos são aqui. Para de olhar... Para de olhar no meu peito. Meus olhos são aqui em cima. Não se iluda com a minha beleza. Ai, eu sou muito chata quando eu sei a resposta. Gente, mas placebo... O efeito placebo é quando... Tá um pouco de sebo aqui mesmo. É, eu vou dar um sebado na sua cara. Essa cara vem sebada. Peraí, gente. Deixa eu tirar o sebo do nariz primeiro. Então, esse daqui é um sebo. Ai, gente. Não pode fazer nada com a risa, né? O efeito... E eu enrolando. Parece que eu não sei. Parece o chapo que fala... Ai, essa é muito fácil. Conta outra. Mas o efeito placebo é quando... Eu não sei explicar direito. É quando, tipo assim... Eu preciso tomar um remédio. Ou se eu tô com dor de cabeça. Ai, você diz assim... Ai, eu vou te dar um comprimido. Ai, ela me dá um comprimido de farinha. Um comprimido cheio de farinha. Ai, você diz... Toma, que é um comprimido de dor de cabeça. Comprimido de farinha? É, tipo... Uns comprimidos que o povo dá de farinha. O povo achar que tá tomando um comprimido. Você vai na cozinha, faz um comprimido falso. Que não vai fazer efeito nenhum. Mas como que faz um comprimido com farinha? Você compra a cápsula e bota a farinha dentro. Ah, daquele de cápsula. Entendi. Ai, você tipo assim... Ai, toma. Esse aqui é dor de cabeça. Ai, eu tomo. E minha cabeça melhora. Então, tipo... O efeito placebo é pra gente... Ah, então é tipo psicológico. Psicológico. Ah, entendi. Eu te conhecia por outro nome, isso. Não era placebo, não. E era pra quem? Era pra outra pessoa. Desce agora. Ah, e cedo merece. É, hein? Mas enfim, é isso. É uma coisa que não faz o... Não é pra fazer aquilo. Mas faz aquilo sem prajudicar. Chico. Entenderam? Gente, vamos agora pra última pergunta. Porém, antes, não esquece de deixar um like se você gostou do vídeo. Já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E liga o sininho, né? Pra você saber quando saem os vídeos novos. Apesar que é sempre às oito da noite. Mas nunca é demais. Nunca é demais lembrar. Saber a notificação. Receber a notificação. Se eu fosse você, eu botaria em seu celular um alarme todo dia às 7h55 pra assistir os vídeos da Drag Box de domingo à quinta-feira. Olha que lacração. Concordo, acho um lacro. E tem que botar. E se botar, bota aí nos comentários. Vamos lá, pra última pergunta. Por que os bracinhos do T-Rex são tão pequenos? Começa que são não. Era. Porque já morreu. Um what to say. Não tem mais, né? Ela não vem mais. Não tem T-Rex. Não sobrou um pra contar a história, meninas. Não sei, gente. Porque o T-Rex, ele tinha uma cabeçona e uma bocona tão grande, que é tanta força. E os peizão eram grandes porque ele era grande pra se locomover. E o pescoço, né? Não, o T-Rex não tem pescoço médio. O pescoço grande que tem é o brontossauro. Como que você vai comer? Com a boca. Mas, tipo, ele comia nas árvores? Ele comia os outros bichos. Ele é aquele que tem a cabeçona bem grandona. A cabeça grande é pra poder pegar os bichos, ser o predador. Aí ele conseguia abaixar assim? Sim. Pra pegar. Ele só não consegue pegar com a mãozinha. Não. É, eu acho que... Você não vai... Bota aqui pra ver o cabelo. Ah, do microfone. Eu acho que assim... O que ele não tinha de braço, ele tinha de cabeça, né? Porque ele era cabeçudo. Então, ele usava a cabeça pra comer, pra pegar as coisas. Ao amor dele, ele tinha uma bocônia nos dentais. É. Então, ele não precisava ter mão. Até porque ele não tinha cara de faca naquela época, né? Pra que ele ia ter mão? É verdade. É o que ele precisa. Eu acho que ele ia fazer assim pra cortar a pessoa. Ah, mas é basicamente isso, gente. Na natureza, só se desenvolve mais as coisas que você mais usa. Só Deus sabe por que o ser humano tá aí há milhões de anos já. Milhões de anos. Muitas gerações já e ainda tem o apêndice. Agora, o T-Rex não usava os braços e os braços vão atrofiando. Ó, atrofiando. Ah, é isso? Provavelmente era. Os não iam usando, aí ia ficando assim móvel e atrofiava e ia crescendo menores ricos. É isso mesmo, né? É igual os dentes, né? A gente tinha os dentes todos pra comer a carne crua. Agora, sabe como é que vem na minha cabeça esse negócio de mudar? Porque eu sei que muda pouco a pouco e é poucas mudanças. E quando você vê assim, tá... Ai, evoluiu bastante. E é milhões de anos depois. Eu imagino a família dos T-Rex assim, ó. Todo mundo em casa, na lareira. Aí tá o pai e a mãe. A mãe grata passando a mão na barriga e falando assim... Ai, essas mãos eu nem uso. Queria tanto que o meu filho não tivesse esse problema. Eu queria tanto trocar minhas mãos. Passou as mãos miudinhas, mas tem uma cabeça e uns dentão maior. Queria que o Reginaldo nascesse assim. Aí ela bota um pensamento e ele evolui. Já pensou? Ele cresce e faz... Bem no dela vem evolução, né? É, é. É, menina. Já pensou? Pode acontecer. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do EAD. Gente, belíssima aqui. Nesse fundo provisório, porém belíssima demais. Uma coisa que a gente já comprou pro estúdio novo que vocês já estão fazendo uso. E a gente também... Essa iluminação milhões. Estou apaixonado. Tudo. Parece até que é outra câmera, outra coisa, né? Mas a qualidade do vídeo tá muito boa. A gente tá investindo bastante cash money, dinheiro no estúdio. Quando vocês virem o luxo que tá. Então, não esqueçam de engajar bastante os conteúdos aqui do Drag Box Companies. Pra gente ter dinheiro pra pagar o negócio do estúdio, que tá babado. Ah, mas se quiser virar membro ainda pra apoiar cada vez mais, vira membro aí, entendeu? É, babado. Muito obrigado. Não esquece de curtir antes de ir embora. Um beijo bem grande e... Tchau! Tô aqui ainda, viu? Não fui embora, não.